Eu tenho uma relação especial com alguns episódios mais que outros, com certeza. Acho que o terceiro da primeira temporada, não apenas é um episódio que eu realmente gosto muito, mas foi o meu primeiro crédito profissional de roteirista da minha vida. Foi o momento em que eu atingi um sonho, no momento em que aquele episódio foi ao ar, eu assisti e falei, caralho, eu consegui isso. O terceiro eu gosto muito. Gosto muito mesmo. Eu gosto muito da segunda temporada do episódio da Copa Cannabis. Eu gosto muito daquele também, porque foi um episódio... Tem uma diferença entre a primeira e a segunda temporada, que é óbvio que teria muitas diferenças. Primeiro trocou a sala de roteiria inteira, só ficou eu. De uma temporada para a outra, trocou todos os roteiristas. Então, óbvio que o texto tem um sabor diferente. Mas eu acho que uma das coisas que mudou, em termos de tom, da primeira para a segunda, é que a primeira é um pouco mais realista, assim. Ela é um pouco mais pé no chão, ela é um pouco mais lógica, ela é um pouco mais tensa. E na segunda temporada, a gente foi se permitindo se divertir um pouco mais, assim, sabe? A gente falou, tá, beleza, vamos fazer uma coisa que é um pouco mais Atlanta, sabe? Você assistiu Atlanta? A gente falou uma coisa assim, ah, vamos fazer uma coisa que é um pouco mais Atlanta, um pouco menos Breaking Bad, assim, sabe? Vamos, 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 vamos flertar um pouco mais com o surrealismo. E aí, eu participei menos da segunda temporada, porque eu estava fora do país, quando a segunda temporada estava sendo escrita, né? Mas aí aconteceu uma coisa que, por sorte, assim, pensando no projeto, foi uma baita sorte, foi devido à pandemia, acabou postergando muito a gravação da segunda temporada. Tanto postergou que acabou que os roteiros estavam parados, a produção estava parada, e a gente começou a reler e tal, e começou a perceber que não estava legal, né? Tinha coisas que não funcionavam, já tinha esse episódio da Copa Cannabis, mas era um episódio todo meio desconjuntado, assim, não fazia muito sentido. Então, aí a gente combinou de fazer uma revisão de novo, foi isso, sentou eu e o Rodrigo Batista, que é o descroteiro-chefe da segunda temporada, eu estava fora do país, o Rodrigo estava tocando o processo, e aí sentou nós dois, foi o HBO, e a gente falou, ó, HBO, o seguinte, o que a gente quer fazer, as mudanças que a gente quer fazer é isso. E uma das mudanças era, que eu falei assim, pô, a gente tem um episódio que é a Copa Cannabis, vamos fazer o episódio mais canábico possível, vamos fazer a coisa mais surreal, se a gente tivesse um gráfico de surrealismo da série, esse é o momento que o gráfico bate o pico, entendeu? E depois ele desce, mas vamos fazer um episódio que é meio, que você vai ficar coçando a cabeça quando o episódio acabar. E aí a gente entrou na Copa Cannabis, e acho que foi um episódio que eu me diverti muito escrevendo. Eu lembro que foi o meu recorde de volume de trabalho, porque eu estava tão no flow do episódio, eu estava escrevendo tão solto, que eu lembro que eu escrevi, numa sentada, eu acho que eu escrevi 23 páginas, e quando eu mandei para o Rodrigo, ele falou assim, mano, o que é isso? O que está acontecendo? Você já está no meio do episódio. Eu falei, é, cara, não sei, está fluindo, está fluindo, eu estou tocando a mão, entendeu? E no fim ficou, e você vê que é um episódio que ele tem coisas que são surreais mesmo, assim, sabe? Tem coisas que você não entende direito, tem momentos em que você fica... Claro, você consegue acompanhar a coisa emocional do episódio, mas acho que ele tem soluções de lógica, que a gente falou assim, vamos subverter essa porra, vamos fazer uma coisa que é quase como se fosse um... Sabe, uma história que quando você conta ninguém acredita, sabe? Então o 6 é outro episódio que eu tenho um carinho, assim, porque foi o episódio que eu escrevi completamente solto. Acho que o 3 da primeira e o 6 da segunda são episódios que eu gosto muito. Não que eu ache que sejam os melhores da série, eu acho que talvez, não sei, tem vários muito bons. Eu acho o 7 da primeira foda, foda, que o Starobinas escreveu, que é o episódio que o Violi morre. Esse episódio é muito bom, é realmente muito bom. Acho o piloto muito bom também, do Chico. Mas esses são meus favoritos.